Ele toca, o Rúdiger dando condição pra ele, do bate que bate, vem, bate, bate dali, bate daqui Pessoal, qualquer Pix, acima aí, ok? De 30 reais, vai estar levando o nosso supermônio aqui, Live Pix 00 aí, ok pessoal? Então, não perca tempo, participa já, tá aí o Pix da Lona Maria, vou pagar aí o outro manual aí, vou mostrar pra vocês, ok pessoal? Aproveitem O cara vinga, e o fato é que o Barcelona larga na frente e faz 1x0, todo o que é o futebol, hein? Todo o desfalcado, o time do Barcelona, sem o seu artilheiro, sem o seu maestro, que é o Pedro, e sem o Dembélé, vai dentro do Bernabéu e tá na frente do Real Madrid, né? E faz 1x0. O Madrid mais agressivo, o Madrid com um pouquinho mais de bola no jogo, o Real Madrid com a situação mais bem definida, né? Não tava, não tá tão dividido, tão remendado, mas aí vem um lateral e uma carreira. E tá na frente do Bernabéu? E aí E aí E aí E aí